Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Desvendando a Corrida. E pra mim é um enorme prazer estar aqui com você nesta incrível jornada. Em toda aula, todo início de aula eu deixo uma reflexão, eu deixo um pensamento, eu deixo algo pra fazer vocês saírem do quadrado aí de vocês, saírem da bolha, enxergar diferente. E hoje uma reflexão, já tem muito atendimento online, já tem muita consultoria online voltada pra corrida, pro mundo fitness, mas será que eles estão oferecendo algo inovador? Alguns casos que acompanham pela internet estão, e outros. Cabe a vocês refletirem. É um modelo de negócio. Também é um modelo de negócio. Aulas presenciais, consultoria online, tudo isso é um meio de atuação, porém, tem que se trazer resultado pro cliente. E acima de tudo, tem que se ter mecanismo pra quantificar esse cara à distância. Será que todas as consultorias estão funcionando como deveriam? Estão realizando protocolos? Sabem desenvolver isso à distância? Então, uma coisa que cabe enfletir aqui, é que será que estamos sendo atuantes de maneira inovadora também no mundo online? Será que realmente estamos? observam, observem, reflitam e guardem com vocês aí essas apreciações. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao assunto limiar na aeróbio. Esse que é um assunto, que é um parâmetro, na verdade, de extrema importância, um assunto importante a ser tratado dentro da dinâmica do assunto corrida. Ele é importantíssimo pro nosso curso, o entendimento dele. Nós já falamos dele na aula anterior, só dando um retoque aqui novamente. Ele é o momento a partir da qual começa a haver uma maior contribuição da via anaeróbia lática. Ou seja, a via da glicólise começa a trabalhar de maneira mais eficaz, começa a se acumular mais lactato. E na aula de hoje vocês vão começar a entender como é feita, como são feitos esses protocolos, esses parâmetros para... como são realizados esses parâmetros para análise desse limiar, como foi descoberto esse limiar de lactato. Tá ok? Então nós vamos falar primeiro dos métodos invasivos. O que são os métodos invasivos? Por exemplo, a glicemia, a lactacidemia, as catecolaminas, eles são métodos que durante o teste tem que ir aqui no lóbulo da orelha e retirando uma pequena amostra de sangue. Isso pra nós no dia a dia, a quantidade de alunos que a gente vai atender é inviável. Vocês vão aprender outros métodos não invasivos, um outro método não invasivo na verdade, pra que a gente possa avaliar da melhor maneira esse nosso aluno. Aqui, pra embasamento científico, lactacidemia, catecolaminas, glicemia, são os melhores. Eu vou começar falando da eletromiografia. Tá ok? O que que consegue se identificar com a eletromiografia? Num teste. Eles realizam um teste crescente, eles realizam um teste crescente, máximo. E a partir do momento que eles começam a notar por eletromiógrafo, que são eletrodos fixados na musculatura, no nosso corpo, a partir do momento que começa a haver uma ativação de fibras 2A e fibras 2B, tá chegando no limiar na aeróbio. Por que disso? Lembra que as fibras do tipo 1, elas são fibras aeróbias, mitocondriais? Lembra disso? Então, elas têm grande quantidade de hemoglobina, ou seja, a gente já comentou isso nas aulas passadas, nas primeiras aulas, na verdade, falando aí das fibras, de toda essa questão dos princípios do treinamento. e a partir do momento que começa a entrar nas fibras 2B, começa a entrar em qual via? Via da glicólise, que também tem relação com tudo isso, com a via glicolítica. Começou a ser essa fibra 2B, tá na via glicolítica. Então, lembra já que eu falei nos princípios do treinamento que o tipo de atividade que você escolhe vai demandar o metabolismo? Tá aqui. Começou a haver a presença de lactato, começou a intensidade a aumentar um pouquinho, você já não usa sua fibra 2A. Fibra 2A, desculpa, fibra tipo 1, que é uma fibra de resistência. Você vai partir para 2A e 2B. Você já vai partir para essas fibras. Então, a eletromiografia, ela também é utilizada em testes. Dá para se descobrir o limiar através dela. Desculpa aí, pessoal, estou com uma coceira no olho que começou aqui que não vou parar não. Vamos trocar o barco. O outro ponto é a glicemia que eu já havia comentado com vocês na aula. O limiar, o ponto mesmo, o limiar cravadinho ali, cravado, onde a inflexão do nível de glicemia, ele foi descoberto por um pesquisador aqui da nossa região no intuito de analisar. Ele queria só analisar lactato na tese de mestrado dele. Eu não me recordo o nome do professor agora. Eu sei que ele era aluno do professor Vilmar. E no intuito de analisar lactato nos testes, ele deixou com o cara, isso antigamente, coisa da década de 90, ainda não tinha o WhatsApp, não tinha o WhatsApp, não tinha essa tecnologia, deixou com o cara do laboratório, ele só fez as coletas e deixou com o cara para análise. E esqueceu de avisar o que era para ser feito dessas amostras, se era só lactato. O que ele fez, o cara do laboratório, não sabia, pegou lactato, pegou glicemia e mais outros parâmetros. Aí, olha que o cara foi entregar resultado para ele, ele olhou aquilo, mas eu não pedi glicemia? Estou entendendo, não pedi glicemia, o que está apontando esse resultado aqui? Foi olhar o resultado, descobriu, que antes de entrar no limiar na aeróbica, ali dentro do limiar, na verdade, olha que você começa a produzir lactato, antes de começar essa produção, tem queda, tem uma utilização fortíssima de glicose, então você tinha um quadro de diminuição da glicemia, você tinha uma inflexão dessa curva, então ele descobriu por acaso, o intuito era analisar o lactato, e na queda, na queda dessa glicemia, na queda desse estudo, por acaso, ele descobriu que a glicemia também dava para localizar o limiar na aeróbio, onde a glicose começou a cair, já já ela ia subir de volta e era ali o lactato, estava comparado, estava idêntico com o lactato, onde o lactato começava a subir, também a glicemia começava a subir, e onde estava baixo, ainda não estava tendo, estava começando a existência ali do aparecimento de lactato, na verdade, então esse é um dos parâmetros, através de amostras de sangue, tá bom? dá para ser feito com o aparelho de glicemia normal, durante o treinamento ou pós treinamento, você pode ali colocar teu aluno para realizar uma atividade no limiar, e se você tiver equipamento que faz a medida da glicemia, que não custa caro, se você trabalhar com aluno diabético, compensa, ele tem as fitinhas, você coloca, você faz uma medida antes do treino de limiar, com o aluno alimentado, e faz, alimentado uma hora antes, e faz uma com o aluno pós treino, cinco minutinhos no máximo, depois do treino, você vai perceber essa queda da glicemia, aí você vai marcando, você vai acompanhando, cinco, dez, quinze, vinte minutos, você vai ver que daqui a pouco ela volta a estabilizar, depois de vinte, tinta minutos ela volta, ela volta a estar ali normal, mas um treino no limiar faz abaixar a glicemia, olha que legal, e dá para utilizar a glicemia como ponto de encontro do limiar, show, top de linha, mas precisa usar isso? Não, eu só estou te ensinando, que é para você não ficar boiando na hora que ler algum artigo, na hora que ver alguma coisa, você fala, nossa, glicemia, como assim, glicemia lá, que limiar na aeróbio? Ué, mas como? O que é que isso artigo quer dizer? Então você já sabe, já estou atento. Também pelo sangue, o aparecimento de catecolaminas, dá para a gente analisar pelo aparecimento das catecolaminas, que é a adenalina e a noradenalina, tá certo? Começou a aparecer lactato, entra na noradenalina e a adenalina, tá? Eles começam, eles são estimulados por todo esse funcionamento do organismo nesse momento e começa a aparecer. E quem é antagônico? E quem é antagônico a eles? A insulina. A insulina some. A insulina some nesse momento. Se você pegar o nível da insulina nesse momento também ela vai estar baixa. Então a partir do momento que começa a entrar no limer de lactato, começa a haver um treino mais intenso, tem aparecimento de adenalina e noradenalina, das catecolaminas. Então é um outro meio de se analisar o limer neróbio. E o mais interessante, o mais utilizado, a lactacidemia, que também é por extração de sangue no lóbulo da orelha aqui. Tá bom? Os aparelhos de lactacidemia custam em torno de R$300 a R$500. Tem mais caro. Esses são os de manuais de coleta rápida. Até o passarinho hoje quer participar da aula, gente. Mas vamos lá, vamos trocar o barco. Então, quais são os protocolos para avaliar o limer neróbio? Dentro do que a gente estava falando, exercício físico crescente, na maioria dos testes para avaliação do limer neróbio é utilizado o teste crescente, exercício físico crescente. Por que exercício físico? Ou teste crescente máximo? Porque esse teste pode ser feito na pista, pode ser feito no step, pode ser feito na bike. A forma que você escolher pode ser feito no jump. Você só tem que ter os parâmetros adequados e colocar o aluno em cada nível. E aumentando esse nível a cada determinado período de tempo. E para cada ergômetro, para cada equipamento, tem o seu protocolo. Tá bom? Mas o teste máximo crescente é essencial. Para avaliar limer de lactato, são dois protocolos principais que são utilizados pela ciência. O OBLA, que é o Onset Blood Lactate Accumulation. O que é isso? Momento de início do acúmulo de lactato. A partir do momento que começa a acumular lactato na corrente sanguínea. Tá bom? Esse é o parâmetro que eu utilizo. É o parâmetro que eu aprendi com os meus professores. É o parâmetro que a gente utiliza. E tem também o valor fixo de 4 milimolts. Eu vou mostrar no gráfico o que é o valor fixo de 4 milimolts. Ele entende que a partir do momento você pode estar a 12, a 13, a 15, a 14 por hora. Não importa. A hora que você atingiu os 4 milimolts de lactato, tá? Os milimolts de lactato. A hora que você atingiu 4 milimolts, que é a medida, que é a referência. Milimolts nada mais é do que um parâmetro, assim como centímetros, como ml, tá bom? Depois vocês pesquisem mais a fundo. Mas o milimol chegou a 4 milimol, é ali o limiar na aeróbia. Porém, eu vou mostrar aqui nos gráficos para vocês. Aqui primeiro o do exercício crescente, onde, esse aqui é um exercício crescente na bike, onde a cada 25 watts, a cada 25 watts, a cada 2 minutos, na verdade, aumenta esse 25 watts, e aqui vocês vão acompanhando aqui do lado a crescente do milimol, o milimol aqui acompanhando do 0 até o 10, a escala de 0 até 10, na verdade, e aqui embaixo os watts crescendo. No acrescente, a cada 2 minutos, incrementa-se 25 watts, de 25 em 25, em 25, 25, até chegar no limite desse aluno no teste. Por que 25 watts na bike? Já vou tirar uma dúvida de vocês aqui, se alguém tem bike na academia ou em casa, que é por watts. Vai ficar fácil de entender. Sabe por que a cada 25 watts a gente aumenta? A cada 2 minutos a gente aumenta a 25 watts? Porque os 25 watts equivalem a um match. Lembra do match? Equivalente metabólico da tarefa, que tem relação direta com a velocidade? Está aqui. Está aqui. É ele. A cada... É como se a gente chegasse na esteira e ligasse a esteira. 3 por hora, 4 por hora, 6 por hora, 8, 9, 10, 12. Foi subindo. Tá? Foi subindo. Aqui está fazendo a mesma coisa. Um match por cada período de minuto, cada 2 minutos. Então, a cada 2 minutos, 25 watts. Ou um match. Legal entender isso? Esse é um teste crescente. Vocês vão aprofundar ainda mais no assunto do teste crescente. mas, por enquanto, só para que vocês entendam. E aqui está a identificação do limiar anaeróbico pelo obra. O início do acúmulo de lactato. Aqui vocês podem observar do lado esquerdo da tabela, a linha aqui do 0 até o 10, 0 até 10 milimol de lactato. Tá? E os watts crescendo. A gente pode observar que dos 25 watts até os 100 watts não teve muita alteração. Não teve muita alteração no lactato. Já a partir dos 125 watts, a última intensidade, a última intensidade considerada aí antes do acúmulo, antes de subir o milimol de lactato, 100 watts por hora ali de velocidade, de intensidade. Então, aqui é um parâmetro para a gente observar. E lembra que eu falei que tem um outro protocolo que utiliza 4 milimol? Aí já vai dar diferença. Olha nesse protocolo. A 100 watts, ele está em 4 milimol. Ele vai considerar o limiar anaeróbico a partir daqui. Já neste outro parâmetro que é o obra, o limiar está sendo considerado aqui. E o ponto de acúmulo começando a 125 watts. Tá bom? Então, fica a critério do que você vai utilizar. Mas nós utilizamos o ponto a partir da qual começa a haver o acúmulo. Onde começou a haver o acúmulo? A partir 125. Então, onde está o limiar? Entre 100 e 125 watts. Tá bom? Esse é o nosso parâmetro. Esse é o nosso parâmetro. Tá ok? Então, são esses dois utilizados para a mensuração do limiar anaeróbico. Tá ok? Dentro do parâmetro lactacidemia. Agora nós vamos falar dos métodos não invasivos. Dos parâmetros respiratórios. Os conscientes respiratórios que eles são utilizados com a máscara de gás. O aumento do consumo. Tá? Toda essa quebra. Esse aqui a gente não vai aprofundar. Isso aqui só com equipamento. Tá bom? A gente não precisa entender. E a gente vai falar da quebra do drive respiratório. O que é a quebra do drive respiratório. É um método muito fácil. É um método muito fácil. Vocês vão aprender a aplicar. Mas na atividade do dia a dia já vai dar para entender quando o seu aluno entrou no limiar. Você põe o seu aluno lá para fazer uma atividade. Vamos supor que você está correndo junto com o seu aluno. Você está em um trote sete por hora. Está conversando com você numa boa, numa boa e tal. Começou, acelerou para oito. A hora que vocês estão em uma velocidade de aproximadamente oito por hora, seu aluno já começa hiperventilar. Falar, demorar um pouquinho mais para falar, para soltar a palavra, para conectar a conversa como um todo ali. Então, nesse momento, houve quebra do padrão respiratório. Por quê? Porque está sendo utilizado mais oxigênio para manter todo o funcionamento do corpo, para mandar oxigênio para onde precisa. Então, essa quebra, esse ponto de desruptura é ali. É ali que o corpo está tentando se encaixar, se entender ali que está o limer anaeróbio. Então, lembra que eu falei, limer anaeróbio, quanto mais perto da anaerobiose, menos oxigênio. Então, nesse momento, já começa a faltar. O corpo já não está dando mais conta de suprir aquela demanda de tamponar os íons de hidrogênio com esse oxigênio que tem, está indo para outro lugar. Isso aqui é um parâmetro de limer. e tem parâmetros mais fortes que vocês vão entender mais à frente. Mas, para entender limer, a queda já começou a haver uma falha. Estou conversando aqui, mas não consigo mais manter aquele mesmo nível. E, através de testes, dá para conhecer, dá para perceber. Essa quebra é um parâmetro importantíssimo para a gente encontrar o limer anaeróbio. Através do teste crescente, vocês vão perceber que há essa quebra. Na escala de Borg, que eu vou ensinar também o que é, ela vai estar numa escala de um pouco pesado. Um pouco pesado. Seria essa a escala do limer anaeróbio. Vocês vão entender disso mais para frente. Tá bom? Qual é o tempo de permanência do seu aluno no limer anaeróbio? Depende. Aqui nós temos três classificações. o sedentário, o sedentário, ele tem um tempo de permanência no limer anaeróbio de 30 a 45 minutos. Já o indivíduo moderadamente treinado, ele vai permanecer no limer de 45 a 60 minutos. E o altamente treinado, até 120 atletas de ponta vai passar um pouquinho disso. Mas nós estamos falando aqui de seres humanos normais. Tá bom? Ser humanos normais em torno de 120. O cara bem treinado que está... Agora aqui eu vou colocar para vocês. Sedentário. Quem é o sedentário? Pessoa com VO2 com nível regular. Lembra lá do parâmetro que a gente da tabela, da classificação? Parâmetro regular. Quem é moderadamente treinado? De 20 a 40%. Que está no nível bom para ótimo. Esse é o indivíduo que está... no moderadamente treinado. E o altamente treinado? Acima de 50%. Então está aqui, ó. Aí seu aluno sedentário chega, seu aluno que começou a treinar faz dois meses, está com VO2 baixo ainda, por exemplo, uma mulher, subiu, está há dois meses com você, subiu lá um metro e meio, e ela quer... Estava com limiar de 6, agora está com limiar de 7 por hora, e ela quer participar de uma prova de 10 quilômetros. Como é que ela vai fazer essa prova? Fala pra mim. Caminhando. Por quê? Ela ainda está aqui, ela ainda não chegou no moderado, ela está nessa transição. Ela não vai conseguir suportar, não vai conseguir ter... Dentro desse limiar, ela não vai conseguir ter uma capacidade. Ela vai fazer caminhando. Por quê? Qual que é o tempo de permanência de um sedentário, uma pessoa que está ali dentro do sedentarismo? 30 a 45 minutos. Quanto dura uma prova de 10 quilômetros para quem está caminhando? Mais de 50. Mais de 50. Então ela já não vai conseguir. Está aqui sua atuação, você vai falar para... Não. Se você quiser fazer uma prova de caminhada, faça uma prova de um período, de uma distância menor, na verdade, de uma duração menor, 5 quilômetros. Tem provas aí que tem 3 quilômetros de caminhada, vá caminhar, vá conhecer a prova. Não tem condição. Não tem condição. E está aqui, com base nesse parâmetro, você vai olhar e vai falar, pô, peraí. Agora meu aluno está moderadamente treinado. Para uma mulher que está com 12 métis, que ela já está moderadamente treinado, o limiar dela que era em 6, agora vai estar em 8, 9. Agora, por exemplo, para uma provinha de 5 quilômetros, ela vai acabar em 31, 32, 33, dentro dessa quilometragem. já estamos começando a ficar, já está começando a ficar séria a coisa. E a hora que ela tiver nos 40%, que ela subiu 40% o condicionamento dela, aí, é outra história. Aí ela vai até cogitar pódio, dependendo, principalmente em provas de cidade do interior, dá para cogitar pódio. Com um limiar aí, de 10, de 10 métis, dá para cogitar pódio. 10, 11 métis. É o quê? Todas essas provas, a maioria delas são no limiar. São no limiar. 5, 10 quilômetros. Só que são trabalhos diferentes. São intensidades diferentes. Vocês vão entender isso. A gente vai falar disso também. Das resistências de longa, média, curta duração. Vocês vão estar aptos a prescrever treino através disso. Então, aqui o que eu quero colocar para vocês, essa reflexão, com base no condicionamento, seu aluno suporta mais ou suporta menos tempo de trabalho. Tá bom? Então, não vai dar para o seu aluno de 6 métis, sua aluna, por exemplo, que tem 6 métis de limiar. Geralmente, 9 de 10 mulheres sedentárias, 9 apresentam limiar em torno de 6 métis. Tá? Limiar em Nairobi em torno de 6 métis. Vocês vão entender tudo isso cada vez mais. E não tem como. É caminhada, 6 métis. Não dá para fazer uma provinha de 10, não dá para ela ficar criando muita onda. Daqui a pouco, dá. Na hora que eu estiver moderadamente treinado, mas agora não. E cabe a você chegar e analisar e mostrar os dados e falar, filho, aqui ó, não dá. Não vai participar. Ou se você for participar, você vai participar de uma prova mais tranquila, porque eu sou teu professor. Eu prescrevo o seu treino. Ah, mas eu acho não. Vem cá, é assim que funciona. Você não vai resistir mais que isso. Ah, então tá, então deixa eu fazer. Já aconteceu com alunas minhas. O aluno tem uma, tem uma, se orienta, tem uma. O que que acontece? Lesiona. Tá indo muita prova. Começou a treinar há pouco tempo, tava indo uma provinha cada 15 dias fora do treino durante a semana. Muito bom ela tá participando das provas. Mas vai como caminhada, não. Queria ir pra correr. Queria ir pra correr. conversei, orientei, falei, não vai, não vai, o estresse de prova é diferente, você tá com a adrenalina mil, você não quer ficar pra trás, você vê as pessoas, você quer ultrapassar, você quer ir pra cima, você não quer ficar pra trás, você dá seu máximo. Aí o que acontece? Depois de dois meses nessa brincadeira, se lesionou. Aí se lesionou, fisioterapia, musculação, fisioterapia, musculação, e foi voltar seis meses depois. Então tá aí, observa tudo isso, isso aqui é até um aprendizado, é coisa que eu vou passando pra vocês da minha vivência e que vai ajudar vocês. Que vai ajudar vocês. E não é desmotivar o aluno, é simplesmente mostrar pra ele o seu conhecimento, mostrar até onde a fisiologia dele, o teste dele, deixa ele ir. Se esse aluno tá apto pra correr, você não vai segurar. Você vai preparar da maneira correta, você vai liberar pra intensidade adequada de prova que ele consegue participar. O cara já aguenta uma maratona? Tem resistência? Tem suporte muscular pra isso? Tem suporte psicológico pra isso? Então se ele tem todo esse suporte, você vai estimular, o nosso intuito é estimular o exercício físico, mas da maneira adequada, de maneira saudável. Não é chegar a pegar qualquer aluno que tem cinco de limiar, cinco metros de limiar, seis metros de limiar, e trocar pra prova pra dizer que tá colocando aluno na corrida. Isso já não serve de parâmetro, isso entristece nessa profissão. E pessoal, por essa aula é isso, eu espero que tenha ficado claro, tá bom? O limiar é um parâmetro importante, a gente vai utilizar ele pra trabalhar, pra falar de VO2, pra falar de capacidade de trabalho também. Assim como o VO2 é a capacidade, ele é a capacidade submáxima, e vai ser importante pra prescrição de treino daqui pra frente. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais. um forte abraço, um forte abraço, um forte abraço, um forte abraço,